Yeah, rico dinheiro de show, faço minha vida tipo rock'n'roll Ela quer ser topos cria, sabe que agora mano se emociona e não passa na frente Sabe não te atropela, acende vela, lama quebra, bota o que você grita o meu nome Rico bibito bem novo, ela quer mama no chum, ela me pede gostoso e quer quicar de novo Pede marrom, pede doce, e quer fuder com mais novo, eu não sei se tu louco Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hippie Quando faz rap, esse cara se atrapalha, mando proceder, eu corto igual navalha Contra o KS, você joga toalha, já desencaixou do bicho que tu vêm fazer na batalha Esse cara aqui é um canalha, por isso mesmo na minha frente se atrapalha Falei de atrapalha, essa aqui é a sessão, parece até o Didi antes de cair no caixão Eu tô na batalha, é sobrenatural O que eu tô fazendo, tô na semifinal O teu ataque é merda, não foi nada demais KS é refrigerante, teu ataque tá sem gás Por isso que eu faço como eu faço, já tá louco Tu é até um KS, sem pet, tu tá no bolso Por isso que agora eu tô na rua, se eu falei até de pet A bichinista já bateu, porque pet tu fuma Ah, eu tô na semifinal, por isso que agora no freestyle cê enrola Contra mim, você não decola Até porque é racionais, nove e meio nem rola Nove e meio nem rola, por isso não chega aos meus pés Rimadores do busão, já chamaram camisa 10 Hey, mas eu tô fazendo o flow, tô jogando até no campo como fosse o Gabigol Como fosse o Gabigol, é um show de horrores É bom no campo, é horrível nos bastidores Por isso que agora eu já causo o seu fim Perdeu duas seguidas, tu veio o que fazer aqui? Falar de mim, isso é freestyle, é show de horrores Tu trabalha até no parque Não entende que não é o meu parceiro É show de horrores, tu te vendo no espelho Não é parque, ficando quase Você tem Parkinson comigo Você tremeu na base Quanto agora essa é a dança Eu não tremi na base Que o topo pra mim é a minha esperança Não é esperança Tu tá ficando louco Eu não tremi na base O rap se tornou apoio Por isso não entende Segura até o troco Caessa, eu já te falei Tu tá dentro do meu bolso Como que é apoio? Foi mal, eu me distraí Aê, barulho com a batalha Tá acabando Melhor rodagem que terminou Barulho porque eu moro com a S Difícil é diferente de Conte Pela plateia Conte Jurado, outro dia Tá vindo, né? Tchau Não adianta querer ser Tem que ser Tem que parar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O pássaro canta As grás vão derreter Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vendo ou Ou Tipo assim Tipo assim Tipo assim Se é questão de árvore Eu tô atinho Porque é tipo uma semente renascia Falou de passarinho Agora eu não tolero Eu tô volando leve Como fosse o quero, quero Por isso não entende Minha rima é muito leve Eu enxergo O voo é leve Como fosse, moço O voo é breve O voo é breve? E o voo é leve? Ele é o quero, o quero, o quero Muito não consegue Olha Isso que eu encaixo aqui na base Por isso no freestyle Eu faço a minha frase Essa aqui é a improvisação Eu tô voando alto Tipo um gol de 77 Operação É a operação Gavião aqui no frio Eu bato até em gavião Porque eu sou um bem te vi E nunca até entendi Olha só Eu sou insano É tipo até um galo Amanheço até rimando Que bem te vi Seu competente É o mal te vi E o mal tá na tua frente Enquanto agora Cê pede juízo Eu sou o mal no teu caminho Isso é prejuízo Não é o mal Tá bom Eu falo o que convém Tu nasceu pra ser o mal E eu nasci pra pregar o bem Por isso não entende Que é nada demais Tu nasceu pra ser o ódio Mas eu nasci pra ser paz Aqui prega o bem Essa aqui é a levada Tu é tipo o bem 10 Bem 10 decorada Essa aqui é a levada Esse é o detalhe O MC do busão Que não manda mais de freestyle E esse é o improvisa De quatro decorada É por isso realmente Que tu não arruma nada Ei louco Segura o pipoco Tu corre aqui pra casa Rápido como XIRL8 Não arruma nada Essa aqui é a levada Fabrício Que aconteceu na batalha passada XLR8 Cê não aguenta Tente usar sua massa cinzenta U WU Um barulho pra batalha UUU Bardzo Nel story se terminou Valeu pro meu mano케 UMM Tempreteisade e farence com OEEEE Engargo de consciência Mãos pro meu mano케 書 Vamos Vou cortar pro seu radar pra chegar 3 Três, quinta, sete, sete, nove, nove, nove. Nove para a KS. Bom equipe, bonitão, lindo maravilhoso do Lutão. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, nove. Carro de consciência, não é.